Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para continuarmos os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 3 da nossa agenda, projeto de resolução 21-11, construção de um refeitório e fornecimento de refeições escolares na Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira, apresentado pela representação parlamentar do PPM. Os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes, é os que normalmente utilizamos no processo legislativo comum. Tenho a palavra o senhor deputado Paulo Estevam. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. A política é feita de idealismo também e é feita de serviço aos nossos alunos, neste caso, das cantinas escolares, daqueles que foquem do nosso sistema escolar, no sentido de melhorar as condições cada vez mais que os mesmos possuem no âmbito das nossas instituições educativas, como em todas as outras. E, portanto, o que nós todos tentamos, estou convencido que todos os grupos parlamentares, todos os senhores deputados aqui presentes, é melhorar a vida dos nossos semelhantes e introduzir um sistema de igualdade de oportunidades e de justiça. Devo dizer que no Corvo temos preenchido algumas etapas em relação à escola do Corvo. Não tínhamos, há uns anos atrás, um professor de música, por exemplo, foi chumbado aqui nesta casa e depois, mais tarde, foi, de facto, criado um lugar que permitiu aos alunos do Corvo poderem ter acesso a um sistema educativo que lhes fornece a oportunidade de aprenderem música na escola. Isso tem sido muito importante. Também foi aqui chumbado nesta casa uma pretensão em relação à criação do ensino secundário, a partir do momento em que o ensino secundário se tornou obrigatório. E, portanto, que fazia questão que o Estado, que definiu que o sistema obrigatório é, de facto, universal em todo o território nacional, que também criasse as mesmas condições para as crianças e os jovens do Corvo. E a verdade é que, tendo sido chumbada aqui esta pretensão nesta casa, depois o ensino secundário também acabou por ser criado na escola do Corvo. Hoje, o PPM traz aqui um projeto de resolução e, desde logo no início da minha intervenção, quero referenciar que me penalizo do ponto de vista político por não ter levantado esta questão há mais tempo neste Parlamento. Também é a minha responsabilidade que esta questão não tenha sido resolvida com maior celeridade. E, portanto, faço hoje com a convicção e também com a perceção que eu próprio tenho responsabilidade por o facto desta questão não estar resolvida há mais tempo. E devo dizer-vos o seguinte, quando nós aprovámos, por exemplo, o Decreto Legislativo Regional nº 5 de 2014-A, almoço durante os períodos de férias e interrupções letivas, que aqui foi aprovado por unanimidade neste Parlamento, vejam o que aqui se prevê. A escola, enquanto espaço que naturalmente congrega crianças e jovens, assume-se como contexto privilegiado para a implementação de estratégias de combate à pobreza infantil, enquanto fatores promotores de igualdade de oportunidades. Neste contexto, optou-se por assegurar que todas as crianças e jovens disponham de uma refeição equilibrada nos refeitórios e cantinas das unidades orgânicas que integram o sistema educativo regional. De igual forma, urge facultar a esta população estudantil uma refeição condigna, também durante os períodos de férias e interrupções letivas. E, portanto, foi criada uma situação em que todos os alunos têm direito também a usufruir de refeições escolares durante as interrupções letivas e as férias. E vejam bem o contrassenso desta legislação que está a ser aplicada na Ilha do Corvo. Estes alunos têm direito, de acordo com a lei, a receber um apoio durante o Natal, a Páscoa e outras interrupções letivas. Mas não têm direito e não estão, de facto, a usufruir desse apoio ao longo do ano letivo. E isto faz algum sentido, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, faz algum sentido que os alunos estejam a receber os apoios no Natal e na Páscoa, mas não o recebam ao longo do ano letivo. Isto é um contrassenso absoluto e, portanto, esta questão não faz nenhum sentido. Mas também esta legislação, como todos nós aqui aprovámos, também significou, uma vez que os alunos se deslocam propositadamente para receberem o almoço e, portanto, como forma de combate à pobreza e de promoção de igualdade, de oportunidades, também demonstra que estes alunos não teriam que deslocar-se à escola só por causa das aulas, uma vez até porque não os têm durante as interrupções letivas. Portanto, há aqui uma outra filosofia e esta filosofia é de apoio. E é um apoio muito significativo. Veja-se que os alunos que estão no primeiro escalão pagam 45 cêntimos por estas refeições, os que estão no segundo escalão pagam apenas 68 cêntimos, os do terceiro escalão 90 cêntimos e os do quarto escalão, por exemplo, 1,36 euro. E, portanto, isto significa um apoio substancial para muitas famílias. E este apoio está a ser dado, está a ser atribuído no conjunto da região, com exceção da Ilha do Corvo. E o que eu vos pergunto é, há alguma coisa que justifique a discriminação daqueles alunos e daquelas famílias, que aqueles alunos, os alunos da Ilha do Corvo, sejam os únicos no país que não podem usufruir de refeições escolares, há alguma coisa que justifique, do ponto de vista ético, do ponto de vista funcional, do ponto de vista da igualdade, do ponto de vista da justiça. Eu penso que todos concordarão que não faz nenhum sentido que estes alunos sejam discriminados. E, por isso, propus que fosse construído um refeitório escolar, para poder dar resposta aos 53 alunos e a um conjunto de professores e de funcionários que somam 80 pessoas. Tenha-se em conta que os funcionários e os professores, os docentes e os não docentes, também têm, de acordo com a lei, a oportunidade de tomar essas refeições nas outras escolas, em todas as escolas da região, e que não existe nenhum motivo para que venham a ser discriminados. Aliás, há poucos dias discutíamos, nesta Assembleia Legislativa, criar medidas de incentivo para que os professores se deslocassem para as escolas que se situam em ilhas periféricas. E a verdade é que o facto de a Escola do Corvo não possuir e os professores não terem essa oportunidade, também não significa nenhum incentivo para a classe docente. Aliás, significa uma desigualdade em relação às outras escolas. Temos, portanto, uma situação de profunda injustiça, de profunda discriminação, absolutamente inaceitável. A questão aqui é que eu coloquei esta questão ao Sr. Secretário. E o Sr. Secretário disse-me, há quatro sessões, que iria investigar o que é que se passava. Bom, aqui não havia nada a investigar, na medida em que esta é uma situação do conhecimento de todos, e, portanto, bastava perguntar à escola o que é que se passa e aos seus próprios serviços no âmbito da Secretaria Regional de Educação e Cultura. E a verdade é que, tendo, não existindo nenhuma modificação nesta matéria e não assumindo o Governo nenhuma posição nesta matéria, o PPM assumiu o compromisso político de trazer esta questão a debate no Parlamento. E, a partir daí, o Governo assumiu a seguinte atitude. Estão contra a construção do refeitório, mas vão encontrar uma situação alternativa, porque é o Corvo. Uma situação específica para o Corvo, porque o Corvo é diferente. E tem sido diferente porque tem sido profundamente discriminado nesta matéria, como em muitas outras, tem sido profundamente discriminado, por uma única razão, por uma única razão, que tem a ver com o facto de se considerar como é pequeno e pouca gente não têm que ter acesso às mesmas coisas. Não têm que ter acesso às mesmas coisas. E eu penso que a autonomia é exatamente o contrário desta reflexão. É dar a todos os açorianos, a todos os jovens açorianos, as mesmas oportunidades, quer vivam na ilha de São Miguel, quer vivam na ilha de Corvo. É este o nosso sonho, é esta a nossa utopia e é esta a nossa percepção política. Devemos segui-la. Devemos criar condições para que todos possam ter as mesmas oportunidades nas diferentes ilhas. E esta é uma questão de justiça. E a verdade é que o Sr. Secretário encontrou, então, uma outra solução. E encontrou uma outra solução. Então, vejam bem e pasme-se, quando aqui há pouco falávamos no outro debate de interferência da tutela e falávamos de interferência política e falávamos de não respeito pelas competências próprias dos órgãos da administração. Encontrou uma solução para a escola do Corvo sem nunca ter questionado os órgãos da escola do Corvo, seja sobre o que for. E, aliás, reconheceu isto mesmo na Comissão Parlamentar. A resposta foi esta. Perguntou ou não perguntou a opinião aos órgãos da escola do Corvo, antes de assinar o protocolo com a Santa Casa da Misericórdia, que é a solução que o Sr. Secretário encontrou. E a resposta foi, obviamente que não. Obviamente que não. Então, encontra-se, o Governo prepara, a Secretaria Regional da Educação prepara uma solução para a escola do Corvo e não pergunta nada. Não pergunta nada à escola do Corvo, aos órgãos da escola do Corvo, aos professores, aos funcionários, aos pais, aos alunos. Não pergunta nada. Não tem que fazer nenhuma pergunta. Não tem que questionar. Não tem que colocar nenhuma questão. Isto é respeitar o regime de autonomia das escolas. Isto é respeitar a autonomia dos órgãos de escola. Isto é respeitar as populações. Isto é, de facto, inacreditável que uma posição deste tipo possa ter sido assumida com aquela frontalidade e com aquela falta de vergonha em relação à condução institucional deste assunto. A escola, evidentemente, deveria ter sido consultada. Tinha que ter sido consultada. Até porque são as competências que a lei prevê que as escolas devem desempenhar, no âmbito do regime de autonomia que está em vigor. Vamos à solução que o Sr. Secretário encontrou. Foi transmitida em Assembleia de Escola, onde, como se sabem, tem assento os representantes dos encarregados de educação, os alunos, os funcionários e os não-docentes e os docentes. Foi transmitido pelos membros do Conselho Executivo a solução que a Santa Casa oferece. E a solução que a Santa Casa oferece é a seguinte. A Santa Casa transmitiu ao Conselho Executivo que queria que cada refeição lhe fosse pago por 5,20 euros. E transmitiu outra coisa que também exigia, e uma das condições que impunha, é que, em relação ao fornecimento de refeições, docentes e não-docentes, apesar de estar previsto na lei, docentes e não-docentes não estão abrangidos. Portanto, a Santa Casa é que define quem é que tem acesso a refeições na Escola do Corvo e quem é que não tem acesso. E também definiu o preço. E o preço é de 5,20 euros. E eu pergunto-lhe, até do ponto de vista meramente economicista, isto é uma boa solução? 5,20 euros. Eu agora fui ler a tabela de preços das refeições que está a ser praticada de acordo com os documentos, com os cadernos de encargo que me foram distribuídos. Eu vejo aqui. Quanto é que é pago na Escola Básica Integrada dos Arrifos? 1,39 euros. É o que é pago por cada refeição. Escola Básica Integrada da Ribeira Grande? 1,45 euros. Escola Básica Integrada de Canto da Maia? 1,50 euros. Escola Básica Integrada de Água de Pau? 1,29 euros. Nós já sabemos porque as refeições são de tão má qualidade. Estamos a falar de preços muito, muito baixos. Mas quero dizer, então a melhor medida é pagar 3 vezes, 4 vezes mais do que outras escolas estão a pagar em relação aos alunos? Esta que é a solução, até do ponto de vista do que ela significa de injustiça e de uma solução pertençamente mais pensada e mais economicista, esta medida, a médio prazo, é absolutamente ruinosa, porque os alunos do Corvo vão testar 4 vezes mais ou 3 vezes mais que os alunos de outras escolas na nossa região. É uma medida de profunda injustiça e é uma medida absolutamente incoerente até do ponto de vista económico. Portanto, a solução há aí uma medida absolutamente discriminatória. Bom, e há outras questões que terei a oportunidade de discutir. As questões da segurança. Bom, as crianças vão para a Santa Casa. Perguntou-se ao provedor, então, e o que é que acontece? Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Em relação à segurança das crianças, as crianças saem do recinto escolar e depois, bom, depois, logo se vê, logo se vê, e de facto estão a frequentar um edifício que têm outros utilizadores adultos, que têm outras condições e, obviamente, não significa, ou não significa nada, exatamente o contrário, que estas crianças tenham condições de segurança em relação, e quem é que é o pai de alunos do primeiro ciclo, que deixa os seus alunos frequentarem um espaço sem qualquer tipo de compromisso por parte da instituição e da escola e até da instituição que o está a receber. Esta medida é de uma incoerência brutal. Esta medida é de uma discriminação brutal. É de uma injustiça brutal. E o Sr. Secretário diz que a aplica pura e simplesmente por uma razão. Porque no Corvo é preciso adaptar. Porque os Corvinos são diferentes. O Corvo é diferente. E a minha perspectiva, que eu trago aqui a este debate, é que o Corvo não é diferente. Os alunos do Corvo têm os mesmos direitos, exatamente os mesmos direitos. Têm direito a ter o seu refeitório escolar, a serem servidos com a mesma qualidade que é servida nas outras escolas, nem mais nem menos. Só peço a igualdade. Só peço justiça. Só peço consciência em relação a esta matéria. E eu, em relação a esta matéria, posso-vos dizer, não vou desistir nunca, enquanto aqui estiver neste Parlamento, nunca, mas mesmo nunca, que os alunos do Corvo tenham direito a usufruir de um refeitório escolar e de refeições escolares, na mesma medida e nas mesmas condições de segurança e na mesma qualidade que todos os outros assurianos, porque não são diferentes, são iguais aos outros. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Iazaldo Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Bem, começo por dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que esse projeto de resolução que aqui estamos a debater, entregue pelo PPM nesta Casa, e que tem como objetivo dotar a escola, a Buzina da Silveira, de um refeitório, é um projeto bem intencionado e com um objetivo claro. É do entendimento do Grupo Parlamentar deste Partido que as crianças do Corvo têm que obrigatoriamente ter os mesmos direitos qualquer criança, quer de região, quer de qualquer parte do país. O Governo Regional sempre fez questão que assim fosse, e sempre foi inquestionável para o Governo garantir todos esses direitos. Nos últimos anos, muito se fez, quer em relação à parte educativa, dotando da única escola da ilha, de todas as condições, quer a nível de equipamentos, quer a nível de sucessivas requalificações da própria infraestrutura, as crianças do Corvo, assim como todas as outras da região nesses últimos anos, têm sido uma das maiores prioridades do Governo Regional, quer através de apoios sociais, quer no investimento em construções e requalificações de infraestruturas. No Corvo, e por exemplo no que diz respeito ao desporto, para além dos diversos apoios ao Clube Desportivo Escolar, procedeu à requalificação do Polo Desportivo do Corvo, que neste momento possui todas as condições para a prática do desporto da ilha, quer federado, quer recreativo. Além disso, o Governo Regional, e a pensar claramente nas nossas crianças, investiu cerca de meio milhão de euros na requalificação da creche da ilha. Esta creche, após a obra concluída, fica com condições de excelência, colocando-se em pé de igualdade às melhores creches da região. Porém, existem vários meios para atingir o mesmo fim. A preocupação legítima do Sr. Deputado do PPM, das crianças do Corvo terem direito a refeições viscolares, é também uma preocupação, quer do Grupo Parlamentar, quer do Governo Regional. E é com este objetivo comum que o Governo Regional adotou uma solução que, no nosso entendimento, é a mais viável neste momento. Esta solução parte pelo fornecimento das refeições por parte da Santa Casa da Misericórdia. E é a mais viável porquê. A Santa Casa, e após a obra concluída, daquilo que foi mais um investimento avultado do Governo Regional superior a 600 mil euros e falo da requalificação do lar de idosos, fica com uma cozinha equipada e dotada dos melhores equipamentos que existem em qualquer instituição da região. Estas excelentes condições permitem a confecção de refeições com a maior exigência e condições de higiene e que são esperadas em casos como este, onde envolvam quer crianças, quer idosos. Para que a construção de um refeitório, quando a menos de 20 metros, existirá uma cozinha com essas condições e basta a adaptação de um espaço para se fornecer a estas refeições? Para que a duplicação de valências, quando nem sabemos ao certo quantas crianças estarão interessadas em sofrer estas refeições? E isto porque, dado à proximidade da escola com as suas casas, muitos pais preferirão, com certeza, ter o privilégio, sim, porque, repito, é um privilégio que poucos pais têm nos Açores, que é o de almoçar com os seus filhos. É preciso saber o que vai acontecer. Neste momento, não temos como quantificar o número de interessados nestas refeições, o que é fundamental para ver se existe a possibilidade de construção de um refeitório. Mas, no momento, consideramos que esta solução é a mais adequada. Em relação aos professores e ao fornecimento das refeições aos mesmos, e embora o seu deputado diga que é um direito que lhes assiste, e isso é verdade, isso não quer dizer que não venha a acontecer no futuro, mas, neste momento, a prioridade são as crianças. Mas, é preciso termos em atenção e analisar com muito cuidado esta situação. Estes professores, e que são cerca de 20, são uma importante fonte de receita e rendimento para a economia da ilha, quer na restauração, quer nas superfícies comerciais. Em relação à discriminação que o senhor tanto falou do Corvo e do Governo e dos Corvinos, o senhor deputado sabe que isso não é verdade. Se houvesse igualdade, ainda hoje não era possível existir desporto federado na ilha do Corvo. alteramos há muito pouco tempo a legislação, aqui nesta Casa, na passada legislatura, para permitir que fosse possível, com uma proposta sua, para permitir que as crianças do Corvo tivessem desporto federado na ilha, porque não tínhamos o número suficiente de atletas inscritos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que existem ainda alguns detalhes e pormenores que têm de ser ajustados e definidos, para que seja possível o fornecimento destas refeições, pelo que considera fundamental a colaboração de todas as partes, quer da Santa Casa da Misericórdia, quer do Governo Regional, quer da Escola Meusina da Silveira. Todos com pensamento em comum, as crianças da Ilha do Corvo. E por todas essas razões, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará contra este processo de revolução. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado, João Paulo Corvelo tem a palavra. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, parece-nos uma questão de alimentar justiça e exigir que a Escola Meusina da Silveira na Ilha do Corvo passe a contar com um refeitório que forneça as refeições escolares. Tendo em conta que muitos alunos passam grande parte do dia em estabelecimentos escolares. A Escola Pública assume-se como um importante meio de garantir acesso a uma alimentação saudável e ajudar a minorar algumas dificuldades que alguns destes mesmo alunos, devido a dificuldades económicas no seio da família, sentem em ter acesso a uma alimentação variada e equilibrada. É na Escola Pública e através das refeições escolares que muitas crianças devem começar por ter uma primeira aprendizagem a hábitos de alimentação saudável. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, só uma certa teimosia e falta de sensibilidade parece justificar a posição do Governo Regional e do Partido Socialista em continuamente tratar a comunidade escolar da Ilha do Corvo de forma diferente das outras Ilhas dos Açores. No plenário do mês passado, Sra. Excelência, Srs. Secretário Regional da Educação, foi o fã em citar alguns pareceres recebidos da sociedade civil quando do debate de um outro projeto de resolução. Ora bem, sobre esse projeto de resolução, agora em apreço, Sra. Excelência ouça, lá então, este parecer da Assembleia de Escola Básica e Secundária de Mousim da Silveira. Esta Assembleia foi unânime na emissão de um parecer positivo. A Assembleia mencionou ainda que se deve assegurar o fornecimento das refeições aos alunos com a maior brevidade possível. Citei a sociedade civil, Sr. Secretário. Desta vez, V. Exª fez ouvidos à sociedade civil. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a existência de um refeitório na escola Mousim da Silveira, na Ilha do Corvo, permitiria dar cumprimento à legislação que prevê o fornecimento de refeições escolares aos alunos carenciados, nas interrupções letivas e nas férias escolares. A não existência do refeitório na escola Mousim da Silveira constitui, desde já, uma discriminação à comunidade escolar do Corvo, fato que não é aceitável e viola os princípios de justiça social. Para o PCP, ao ser garantida a construção de um refeitório na escola Mousim da Silveira, estaria a ser garantido que os alunos do Corvo tenham as mesmas oportunidades de acesso às refeições escolares, como, aliás, acontece no restante da nossa região. Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Paulo Mendes, tem a palavra. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, vamos ser flexíveis e vamos, a partir do princípio, vamos supor que a solução para a Ilha do Corvo, no que diz respeito à resolução deste problema, poderia ser outra que não aquela que está neste momento implementada em todas as Ilhas dos Açores. Vamos supor que, de facto, a melhor solução para a Ilha do Corvo passa por atribuir uma competência que deveria ser da escola pública a uma misericórdia. Porque, por condições particulares e que dizem respeito à condição da Ilha do Corvo, essa seria, se calhar, a solução que serve os interesses dos corvinhos. Vamos partir desse cenário. O problema aqui, e pelo que ouvi da explanação inicial do Sr. Deputado Paulo Estevam, é que esta solução, defendida pelo Governo Regional e pela Secretaria Regional da Educação, enferma de alguns problemas, que não são só o facto de decidirem atribuir esta competência, que deveria ser da escola pública, a uma misericórdia. Em primeiro lugar, e que me parece grave, porque violam um princípio que seria inviolável em qualquer outra parte do país, é que o adjudicatário é quem decide sobre os requisitos que constam do caderno de encargos, e neste caso a misericórdia, a Santa Casa da Misericórdia. Decide qual o preço, decide inclusive se vai incluir ou não, e neste caso vai excluir, o pessoal docente e não docente. E decide o preço, 5,20 euros. Isto do preço faria parte de qualquer processo da adjudicação, e aqui o Sr. Deputado Paulo Estevam acabou por também explicar que são praticados preços na região muito abaixo destes que são praticados, ou que serão praticados pela Santa Casa da Misericórdia, mas esse seria outro problema que daria outro debate, se calhar ainda mais complexo, e que mais dia menos dia teremos nesta Casa, de certeza, que tem a ver com os preços abaixo de custo praticados nas adjudicações a refeições escolares, mas não é disso que se trata este debate. O que eu gostaria, antes do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomar uma decisão e definir o seu sentido de voto, eu gostaria de colocar uma simples questão ao Sr. Secretário Regional da Educação. Temos este preço, que foi anunciado, 5,20 euros, que é um preço que penso que constará do caderno de encargos, se assim for decidido, e a minha questão é a seguinte, será, considerando este preço, será cumprida a compartilhação do custo da refeição de acordo com o estipulado no atual regime da ação social escolar? Por outras palavras, este é um preço final aos alunos, 5,20 euros, todos os alunos, independentemente do escalão que estarão enquadrados, irão pagar 5,20 euros, ou haverá aqui uma compartilhação, tal e qual como existe em todas as escolas da região? Se calhar é uma pergunta mais retórica do que outra coisa, mas gostaria de ouvir a confirmação por parte do Sr. Secretário. Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bom, em primeiro lugar, dizer que o CDS considera muito pertinente esta iniciativa do PPM, uma vez que é da mais elementar justiça que todos os alunos na região tenham direito a refeições escolares e, citando o Sr. Secretário Regional da Educação, que por várias vezes o disse na Comissão, continuamos a insistir na máxima de que para nós ninguém fica para trás. E, portanto, se ninguém fica para trás, os alunos das escolas, da escola do Corvo, não poderão ficar nesta matéria das refeições escolares. Já percebemos que a bancada parlamentar do PS considera que é muito bom que os alunos não tenham refeições escolares, porque assim têm o privilégio de poder almoçar em casa com as suas famílias. O nosso entendimento é que isso só configura um privilégio a quem tem a possibilidade de, efetivamente, servir refeições à hora de almoço às suas crianças. Nunca será um privilégio quando acontece por obrigação, por falta de alternativa, pelo fato do Governo Regional não criar uma alternativa para os alunos do Corvo. E em relação à forma como todo este processo se iniciou, eu devo lembrar que o Governo Regional, passando por cima das competências que são, de facto, da escola, de decidir o que é que quer para as refeições escolares dos seus alunos, se antecipou e assina um protocolo com a Santa Casa de Misericórdia do Corvo. Quando questionado sobre essa matéria, o Sr. Secretário, em sede de comissão, disse que efetivamente não tinha ouvido a escola e ainda disse que até posso aceitar que seja um procedimento discutível. Não é uma questão de ser discutível, Sr. Secretário. É ilegal. Quem tem que fazer a contratação das refeições escolares é a escola. A escola é que tem que fazer os cadernos em cargo e decidir o que é que considera melhor para os seus alunos. Não é o Governo Regional assinar um protocolo, decidir o que é que vai ficar para os alunos do Corvo e, a seguir a escola, a única coisa que vai fazer é formalizar um processo burocrático que foi decidido de cima para baixo pela Secretaria Regional, passando por cima das competências da escola. Já agora, e em relação a esse processo, eu gostaria de lhe colocar também algumas questões, nomeadamente, em relação ao facto, se efetivamente a Santa Casa da Misericórdia disser que não é capaz de cumprir o caderno de encargos com refeições nutricionalmente equilibradas para crianças em idade escolar que o preço mínimo que consegue fazer são dos 5,20 euros, como é que isso vai ser pago? Porque pela ação social escolar, o Decreto Legislativo Regional diz que é 50% do subsídio de refeição, que neste momento, fazendo as contas, dá 2,26 euros, dá a possibilidade de uma majoração de 20%, que dá 2,72 euros aproximadamente. E, portanto, quem é que vai pagar esse diferencial? E já agora, gostaria de lhe colocar outra questão. É que, efetivamente, daria um outro debate, mas que não pode ser deixado de falar neste momento, que é muitas das empresas de catering estarem a ser contratadas com valores da ordem de 1,40 euros a refeição, que claramente é um preço anormalmente baixo. Portanto, este drama da contratação do anormalmente baixo, esta praga que tem dado se alastrar nas contratações públicas, neste momento também já chegou à questão das refeições das nossas crianças. Senão seria interessante a Secretaria Regional da Educação definir um valor que considera o preço mais baixo possível para cumprir, efetivamente, os requisitos. Porque é muito fácil, o Sr. Secretário, vir dizer à Comissão de que as empresas de catering apresentaram aquele valor e que foram as que foram contratadas porque apresentaram um valor mais baixo e que, na realidade, estão a cumprir com o caderno de encargos. Porque a empresa de catering pode dizer que tem uma emenda que é nutricionalmente equilibrada, estar definido que a refeição vai ser salada de peixe, mas, no final, as nossas crianças estão a comer salada de batata. E a questão é que quem contrata, que é a Secretaria Regional da Educação... Senhora Deputada, este assunto não é o que nos traz aqui. ...deveria fiscalizar se, efetivamente, isto está a acontecer ou não. Porque isto leva-nos para a questão se, efetivamente, os 5,20€ é que estão exagerados ou se são os 0,40€ que estão, efetivamente, anormalmente baixo. E, já agora, gostaria também de lhe colocar uma questão que é se a ação social escolar paga aos alunos sem escalão 2,26€, se os alunos pagam pela sua refeição 2,26€, se a escola só paga 1,40€ à empresa de catering, os outros 86 cêntimos estão a ficar onde? São os alunos sem escalão que se estão a substituir a ação social escolar. E, para já, são estas as questões que tenho para lhe colocar, Sr. Secretário. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria João Carreiro, tem agora a palavra. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, os feitórios escolares constituem espaços privilegiados de educação para a saúde, promoção de estilos de vida saudáveis e de equidade social, na convicção que fornecem, efetivamente, refeições nutricionalmente equilibradas, saudáveis e seguras a todos os alunos, independentemente do Instituto Socio-Económico das suas famílias. O refeitório escolar tem uma importância fundamental no cliudiano dos alunos. Este espaço assume um papel importante, não só na perspectiva nutricional, mas também social, na medida em que é lá que a maior parte das crianças e jovens toma a refeição do almoço. Nos Açuros, todas as escolas do Sistema Educativo Regional contam com refeitórios escolares, com exceção da escola base e secundária, mas ainda a cerveira. O direito que reconhece a todas as crianças e jovens açorianas o acesso a refeições equilibradas nos refeitórios e cantinas de unidades orgânicas que integram o Sistema Educativo Regional está hoje a ser debatido nesta Casa da Autonomia. Somos assim confrontados com as seguintes questões. Os alunos da escola básica secundária Muzinho da Silveira mereciam de um refeitório escolar, tal como mereciam as outras crianças das outras ilhas da região. Tem sido garantido o fornecimento de refeições escolares aos alunos carenciados durante as interrupções leitivas e férias escolares aos alunos da Ilha do Curvo, em que cerca de 103% mereciam da ação social escolar. Tem sido contemplada a possibilidade de fornecer refeições escolares a pais, encarregados de educação aos alunos carenciados dessa ilha, tal como significa em diversas outras escolas do Sistema Educativo Regional. Sra. Presidente, Srs. Deputados, já sabemos a resposta a cada uma das questões levantadas. O inequívoco, não. A garantia de igualdade de oportunidades no acesso à educação é um mecanismo fundamental para gerar justiça social e desenvolvimento, citando o Governo Regional já por diversas vezes. Em que motivos poderá o Governo Regional enfocar para não garantir as mesmas condições, dignidade e equidade para que os alunos do Curvo façam aos alunos qualquer outra ilha da região? Dotar a escola Muzinho da Silveira com as condições para que o percurso educativo dos alunos do Curvo possa ser feito com normalidade, tais como em todas as outras escolas da região, é o que tem vindo a ser reclamado já desde a legislatura passada. Os nossos alunos e professores bem o merecem e nós, enquanto representantes do povo assuriano, inclusive o Gio, devemos lutar pelas suas inspirações, legítimas de progresso e bem-estar. Reconhecemos, e conforme salientado pelo Sr. Secretário de Educação no âmbito da audição da presente iniciativa, no que não equipá-la caracterizada pela diversidade, nem sempre as soluções a adotar serão idênticas para todas as ilhas, existindo a obrigação de explorar alternativas em benefício da gestão do horário público e sem prejuízo a comunidade distante do Curvo. No entanto, não podemos aceitar a solução preconizada pela totala, suportada pela celebração do protocolo com ação da Casa da Misericórdia do Curvo, como a melhor para a comunidade educativa em causa, se esta não foi previamente havida. Não podemos aceitar, em representação do povo assuriano, que possa ser tomada uma decisão neste âmbito, sem consultar previamente os órgãos de gestão da referida escola, quem melhor conhece a realidade da comunidade educativa aqui em análise. Sr. Secretário, como pode ser afirmado, que os alunos poderão ter acesso a refeições preparadas e servidas pela Santa Casa no início do próximo ano letivo, sem que no entanto estejam concluídas as obras previstas? Que medidas vão ser acauteladas para que o espaço partilhado pelos alunos da escola e pelos utentes da Santa Casa não condicione o desenvolvimento harmonioso das nossas crianças e jovens, tanto se proclama, e não viabilize o bom funcionamento das valências da Santa Casa. Como poderá alegar a totala que, em benefício da gestão do horário público, optou, não pela construção do refeitório, mas sim pelo pagamento de um valor por refeição, duas vezes superior ao valor legal permitido nos procedimentos contratuais a que as instituições públicas estão obrigadas. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, não haja qualquer dúvida de que a alimentação das crianças é funcionada pela família, pelas escolas, pela comunidade em geral. Pelo refeitor escolar, completa a função educativa da escola a proporcionar refeições saudáveis, equilibradas e seguras que ajudem a preencher as necessidades indigéticas e nutricionais das crianças e dos jovens. Uma alimentação saudável e equilibrada é um fator determinante para ganhar em termos de saúde. Prevenindo destes cedo os erros da mental alimentação, evitam-se sim gastos do horário público. Assim sendo, o Grupo Parlamentar do PSD-Srs entende que as escolas, enquanto espaços educativos e promotores da saúde, devem garantir cenários valorizadores de uma alimentação saudável, não só através de currículos curriculares, mas também através da oferta alimentar e meio escolar para que todas as crianças e adolescentes, desde Santa Maria ao Curvo, sejam progressivamente capacitadas a fazer escolhas saudáveis. Para o Grupo Parlamentar do PSD-Srs, importa, sim, em primeira instância e conforme mencionado até aqui pelo parecer da Assembleia de Escola Secundária Muzinho da Silveira, assegurar o fornecimento de refeições aos alunos com a maior brevidade possível, de modo a que estes possam ter as mesmas oportunidades de acesso a refeições escolares em igualdade com os restantes alunos da região. Garantir a qualidade e valor nutricional das refeições escolares deve ser constantemente uma prioridade e, neste sentido, o que se exige é que o caderno de encargos obedeça aos resíduos de segurança alimentar, qualidade nutricional e quantidade recomendada para que crianças e jovens em idade escolar sejam qual for a solução encontrada. Entendido. Obrigada, Sra. Deputada. De momento, a mesa não tem inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra. O projeto de resolução do PPM visa a construção de um refeitório e de uma cozinha para fornecimento de refeições na Escola Básica e Secundária Muzinho da Silveira, na Ilha do Corvo. A Escola Básica e Secundária Muzinho da Silveira nunca dispôs de um refeitório nem de uma cozinha, que, aliás, nunca foram reivindicados pelos sucessivos conselhos executivos porque tais equipamentos nunca avultaram como uma necessidade premente dada à pequenez da Vila do Corvo, onde todos os alunos são vizinhos da escola, pelo que sempre, fizeram as suas refeições no ambiente familiar com vantagens indiscutíveis. Claro que o Sr. Deputado Paulo Estevam justifica agora a necessidade da construção da cozinha e do refeitório em virtude da identificação de um vasto conjunto de alunos carenciado, porém, infelizmente, este diagnóstico não coincide com a realidade. Se não vejamos, em parecer formal, a CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Corvo, afirma desconhecer a existência desse tal conjunto de alunos supostamente muito carenciado, acrescentando, a propósito da problemática que agora nos ocupa, que, e passo a citar, não é absolutamente necessário a construção de um refeitório na escola básica e secundária Muzinho da Silveira. Porém, o Governo dos Açores possui por lema a máxima de que ninguém fica para trás. Quer isto significar que os estudantes do Corvo possuem os mesmos direitos dos estudantes das demais ilhas. Todavia, num arquipélago caracterizado pela diversidade, as soluções não têm de ser idênticas para todos em todas as ilhas. De facto, tratar por igual todas as ilhas não é fazer tudo igual em todas as ilhas. É sim responder positivamente às necessidades de cada uma delas, necessidades essas que podem ser diferenciadas e que podem exigir soluções, também elas diferenciadas. Aliás, foi por isso que no Corvo, em vez da construção de um museu tradicional, se optou pela implementação de um eco-museu, que neste momento registra o restauro pelo governo de um edifício, o Museu do Tempo, e que prosseguirá depois com mais intervenções do governo e da Câmara Municipal. O mesmo se diga do caso agora em apreço, o fornecimento de refeições aos alunos do Corvo, como sucede nas demais ilhas. A única solução não reside necessariamente na construção de um refeitório e de uma cozinha na escola básica e secundária Muzinho da Silveira. Outras alternativas podem e devem ser exploradas em benefício do erário público e sem prejuízo da comunidade estudantil do Corvo. A escola básica e secundária Muzinho da Silveira possui 16 espaços integralmente ocupados. A saber, duas salas de primeiro ciclo, cinco salas para o segundo e terceiro ciclo e para o secundário, três salas específicas para música, EVT e laboratório, um ginásio, um bar-bofé, uma sala de professores, uma sala de diretores de turma, uma sala de convívio para alunos, uma sala de trabalho para docentes. Assim, o funcionamento de um refeitório e de uma cantina obrigam à ampliação do edifício com custos incomportáveis, se considerado o previsível fornecimento diário de cerca de 19 refeições, porque a escola possui 48 alunos e no sobrante arquipélago apenas 40% dos estudantes recorre regularmente à alimentação escolar uma percentagem que no corvo poderá inclusivamente vir a ser menor dada a proximidade entre o estabelecimento de ensino e a residência dos alunos. Com efeito, a construção de um refeitório e de uma cozinha que dar-se guia por cerca de 300 mil euros, 35 mil para o refeitório, 95 mil euros para a cozinha, 1.034 euros para equipamentos do refeitório, 114 mil euros para equipamentos da cozinha, o que prefaz 240 mil e 34 euros mais 44 mil e 106 euros de IVA num cômputo geral de 289 mil 140 euros. Além disso, além disso, na imprevisibilidade de adjudicação do serviço de refeições a uma empresa especializada por força do distanciamento e da pequenez do corvo, haveria que somar os encargos da contratação de pessoal especializado, eventualmente indesistente na ilha, e a ocupação do Conselho Executivo e dos serviços administrativos com a aquisição e o armazenamento de vivres. Nestas circunstâncias, o dever da racionalidade aconselha à procura de uma alternativa que garante o fornecimento de refeições aos alunos da escola básica e secundária Muzinho da Silveira, sem a necessidade imperiosa da construção de um refeitório e de uma cozinha. É também nestas circunstâncias que no passado dia 17 de abril se estabeleceu um protocolo geral de cooperação entre a Secretaria Regional da Educação e Cultura e a Santa Casa da Misericórdia do Corvo que prevê, entre outras coisas, a possibilidade do fornecimento pela Santa Casa de refeições aos alunos da escola básica e secundária Muzinho da Silveira, no refeitório da instituição e, consequente, o preceituado no Estatuto do Aluno dos Ensinos Básicos e Secundários. No universo do Corvo, a celebração deste protocolo com a Santa Casa da Misericórdia é de todo vantajosa, é de todo estratégica, porque, considerada a especificidade da ilha, a Misericórdia Corvina é uma instituição eminentemente intergeneracional, isto é, possui uma valência de ensino, com creche e jardim de infância para o pré-escolar, porque, de resto, possui uma experiência consolidada na prestação de serviços e cuidados de natureza social. Mas há mais. Quando há escolas desprovidas de meios humanos e materiais necessários ao fornecimento de refeições, a própria lei aconselha à celebração de protocolos com instituições particulares de solidariedade social e, particularmente, com santas casas da misericórdia para a despenalização de um tal serviço. É o que se pode ler no artigo 108 do Decreto Legislativo Regional 18 barra 2007 barra A sobre a ação social escolar. Entretanto, desde 2013, que as unidades orgânicas do sistema educativo regional estão dotadas de maior autonomia na contratação de serviços de refeições e de gestão de refeitórios e, evidenciando-las, preocupações acrescidas com a qualidade dos alimentos, com a higiene e com a segurança alimentares. Assim, a somar ao lanche escolar para os alunos do primeiro ciclo, composto por umaçantes e leite, este produto patrocinado pela Câmara Municipal, será agora a escola básica e secundária Muzinho da Silveira, como entidade adjudicante do fornecimento de refeições, a estabelecer contacto com a Santa Casa da Misericórdia do Corvo ou, sublinho, eventualmente, com qualquer outro fornecedor, enviando um convite vulgo caderno de encargos. para que, através de certo de um ajuste direto simplificado, porque o preço global não excederá possivelmente os limites legais, a instituição Misericórdia ou, eventualmente, outro fornecedor apresentem formalmente uma proposta de fornecimento de alimentação escolar. Em matéria de contratação de refeições para a escola básica e secundária no Zinho da Silveira, o Sr. Deputado Paulo Estevam, eleito pelo Corvo, tem repetido até à exaustão a falta de respeito da Secretaria Regional da Educação e Cultura pela autonomia da escola. nada de mais errado, nada de mais falso. Na verdade, e somente pela responsabilidade acometida à tutela, e num cenário de certo que escasso de soluções e de alternativas, procedemos à exploração da possibilidade da Santa Casa da Misericórdia do Corvo fornecer refeições aos alunos da escola básica e secundária Muzinho de Silveira, já no princípio do próximo ano letivo, ou, volto a repetir e a sublinhar, a quando da conclusão das obras de ampliação desta instituição particular de solidariedade social. Jamais desrespeitamos a autonomia própria das unidades orgânicas do sistema educativo regional. A comprová-lo e a propósito do caso, no ofício de 2 de junho próximo passado, remetido pela Direção Regional de Educação à Presidente do Conselho Executivo da escola, informa-se das diligências desenvolvidas junto da Santa Casa da Misericórdia, mas deixa-se à direção do estabelecimento de ensino corvino uma liberdade total. Uma liberdade que permite o desenvolvimento do processo junto da misericórdia, em caso de concordância, em caso de concordância, uma liberdade que permite a opção por uma outra solução se considerada mais adequada. Se não vejamos a determinado passo, lê-se no ofício o seguinte, passo a citar, caso esta solução mereça a aquiscência de Vossa Excelência, solicitamos que dê continuidade ao procedimento, nomeadamente em termo de contratação pública. E logo adiante, lê-se no mesmo ofício que, e passo a citar, o contacto efetuado por esta Direção Regional não inviabiliza que sejam adotadas outras soluções que o órgão de gestão venha a considerar mais adequadas ao objetivo pretendido, tendo em conta quer os condicionalismos da vossa estrutura, quer do mercado local. De resto, todos sabemos que por via de um protocolo genérico não é possível contratualizar refeições da Santa Casa para a escola. Essa possibilidade só é concretizável pela tramitação da contratação pública. Aliás, no número 2 da cláusula primeira do protocolo, está escrito que as obrigações e os compromissos do mesmo não prejudicam a aplicação dos normativos legais, a saber, o regime jurídico dos contratos públicos, o código dos contratos públicos e o estatuto do ensino particular cooperativo e solidário. a que acresce muito naturalmente o reconhecimento pela competência das unidades orgânicas do sistema educativo regional. Dito por outras palavras, o protocolo com a Santa Casa da Misericórdia é inconsequente, o mesmo a dizer não tem força de lei, porque depende da aplicação posterior de regras da contratação pública que podem redundar na escolha de um ou de outro prestadores de serviços, neste caso de refeições escolares. Depois de tudo isto, esperamos que, eventualmente, a Santa Casa da Misericórdia do Corvo constitua para os alunos da escola básica e secundária Muzinho da Silveira o melhor exemplo, o melhor bastião da nutrição mais racional através do fornecimento de refeições completas, equilibradas, variadas e seguras, que correspondam a um meio de prevenção da doença e a um modo de promoção da saúde em proveito do bem-estar físico, emocional e educativo dos estudantes. Independentemente do modo, independentemente do modo, se estivermos todos irmanados no propósito de conferir aos alunos do Corvo a possibilidade de usufruírem de refeições escolares, encontraremos em cooperação a melhor das soluções. Caso contrário, contra os interesses dos estudantes, se o objetivo consistir, como por vezes parece, em eternizar a luta política, mesmo que estéreo e à custa inclusivamente dos justos anseios daqueles que, por cansaço e cada vez mais a custo, ainda atribuem legitimidade à atividade dos políticos, suceder-se-ão os constrangimentos e os embaraços que hão de impedir a obtenção da melhor das soluções. Se tal acontecer, cá estaremos para denunciar responsável ou responsáveis porque a primazia do bem comum não se compadece com a defesa da vaidade pessoal. Foram colocadas aqui várias questões mais particulares, algumas já foram respondidas, nomeadamente a da autonomia da escola, creio eu, embora muito se possa dizer sobre isso, mas foram colocadas aqui questões de natureza mais particular às quais tenho, obviamente, a obrigação de dar alguma resposta. eu não tenho conhecimento, eu não tenho qualquer conhecimento formal de que a Santa Casa da Misericórdia tenha pedido concretamente 5 euros e 20 cêntimos. Não tenho, a minha Secretaria efetivamente não tem, não sei, porque esse procedimento é um procedimento a desenvolver entre a escola básica e secundária, Muzinho da Silveira e a Misericórdia do Corvo. Além do mais, além do mais, além do mais, estabeleceu-se aqui um confronto entre uns eventuais 5 euros e valores substancialmente mais baixos praticados noutras escolas. É verdade que efetivamente nós não compramos em todas as escolas as refeições pelo mesmo preço. Por uma questão natural, nas ilhas mais centrais, nas ilhas maiores, obviamente que a concorrência é também maior, obviamente que o acesso aos produtos é mais fácil, obviamente que os preços são mais baixos. e esses preços obviamente que sobem à medida que caminhamos para as periferias e para as ilhas mais pequenas. Agora, Sr. Deputado, agora, Srs. Deputados, que invocaram aqui esses valores, direi, entretanto, uma coisa. A esses valores faltará necessariamente a crescer algo mais. A crescer, portanto, o desgaste de instalações, a crescer o desgaste com manutenção. A crescer, portanto, a água, luz, etc., gás. De resto, de resto, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Paulo Mendes, perguntou quanto é que os alunos do Corvo iam pagar. Os alunos do Corvo, independentemente, independentemente daquilo que nós tivermos de pagar pelas refeições, vão pagar exatamente aquilo que pagam os colegas das demais ilhas. Não poderia ser efetivamente muito diferente. A Sra. Deputada Graça Silveira levantou aqui o problema, portanto, das refeições, o problema do preço das refeições, porque, em matéria de preço, o custo máximo da refeição é de 2,26 euros, equivalente a 50% do subsídio de refeição pago na região. Porém, se o fornecedor proceder igualmente ao fornecimento do pessoal e do equipamento, pode haver, sobre este preço, uma majoração, uma majoração de mais 20% sobre o subsídio de refeição regional. Excepcionalmente, digo, excepcionalmente, este valor poderá, eventualmente, ter de ser superado se estiver em consideração um objetivo e um valor ainda maior, ou seja, a necessidade, a vantagem de efetivamente oferecer refeições aos alunos da escola do Corvo, como acontece nas escolas das demais ilhas. Muito obrigado. Muito bem. Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bem, nós o que temos aqui é a apresentação de um projeto de resolução é a apresentação de um projeto de resolução que prevê a construção de um refeitório. E o Sr. Secretário acaba de dizer aqui o seguinte, assinou um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia por hora o fornecimento de refeições e diz-me que o Sr. não sabe o preço, quer dizer, faz o protocolo e não sabe qual é o preço. O protocolo é bom, só não sabe em quanto é que vai pagar, mas sabe que o protocolo é bom independentemente do preço. e disse, não tenho nenhum conhecimento formal. Eu posso lhe dizer que eu tenho conhecimento que o Diretor Regional da Educação já falou para aí umas 15 vezes com o Provedor e não lhe foi comunicado nada. Nada? Ninguém lhe disse nada de qual era o preço? inclusivamente eu sei que técnicos da Secretaria Regional da Educação telefonaram várias vezes para a Santa Casa da Misericórdia regateando o preço e o Sr. não sabe nada. O Sr. não sabe nada dos contactos que foram feitos e dos telefonemas que foram feitos ao Sr. Secretário. Está lá registado. Está lá que estão registados esses números todos. E portanto, o que eu lhe vou dizer é o seguinte ah, não tem conhecimento formal mas tem conhecimento informal e sabe perfeitamente que o que está a ser pedido são 5,20 euros e acha isto normalíssimo acha que isto é de facto a médio prazo uma solução boa e depois quem é que define quem é que define que se discrimina os professores e os funcionários daquela escola? Diz o Sr. Não, não o Corvo tem que ser um bocadinho diferente é um bocadinho diferente no sentido discriminar ali todos não têm que ter direito os professores nas outras escolas no resto do país têm direito no Corvo temos que adaptar não podem ter direito os negros também não tinham direito em determinados contextos quem pensava de forma diferente quem era comunista também não tinha direito tinha que se adaptar os professores dão aulas no Corvo não têm direito os funcionários não docentes trabalham no Corvo não têm direito e quem é que define não é este Parlamento não é o Governo é a Santa Casa a tal Santa Casa que tem brilhantes condições e que diz vindo professores não temos condições professores não professores não os que estão fora do escalão também não vamos adaptando vamos discriminando a adaptação é discriminar 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 na Ilha do Corvo eu vou dizer-vos uma coisa Sr. Secretário eu não me bato por vaidades eu bato-lhe por ideais já aqui dei provas disso foi várias vezes chumbar do projeto do museu e eu insisti e fiz o sacrifício pessoal que fiz fiz porque quis e fiz por idealismo e se hoje está a ser construído esse edifício foi porque o apresentei aqui politicamente e porque o cedia ao Governo Regional para que o projeto pudesse ser concretizado e o Sr. Secretário sabe muito bem que já o tentei fazer aqui uma segunda vez quando o Sr. se recusou a construir as salas de aula e eu disse-lhe que pagava as salas de aula e custou 150 mil euros e o que lhe vou dizer é o seguinte eu bato-me por idealismo bato-me por idealismo nem nenhuma vaidade é aquela questão uma questão de igualdade uma questão de iguais oportunidades Sr. Secretário é por isso que me bato bato-me para que aqueles alunos aqueles professores aqueles funcionários tenham exatamente os mesmos direitos o Sr. fez um discurso terrível o Sr. fez um discurso descentralista sabe esse é o discurso que eu ouço em Lisboa quando dizem nos Açores os senhores querem ter direito a tudo custos de insularidade não isso economicamente não é viável economicamente é um privilégio não pode ser em Lisboa não se pode ter em Ponta Delgada e em Angra não se pode ter as mesmas condições que se tem em Lisboa vamos lá pensar nisto de forma racional e o Sr. tem exatamente o mesmo discurso que tem os piores centralistas contra a autonomia eu vou lhe dizer uma coisa eu acho eu acho eu não sei o que é que vai fazer a escola mas eu digo-lhe uma coisa se ainda fosse presidente daquela escola eu não aceitava a discriminação dos professores e dos funcionários e dos alunos não aceitava não aceitava a posição o Sr. se quiser se quiser se exonerava faça o que quiser já vimos que aqui o Governo exonera quem pensa de forma diferente mas eu não aceitava eu não aceito a discriminação Sr. Secretário eu não aceito a discriminação é sempre é sempre é sempre algo quando nós cedemos nos professores quando cedemos nos funcionários é começar a ceder na desigualdade e nós temos que ter na autonomia temos que ser coerentes é nem uma brecha em relação à injustiça e no Corvo tem que ser exatamente igual em termos de direitos em termos de direitos e de condições do que acontece nos outros estidos sem discriminações que são definidas pela Santa Casa a tal instituição que é muito boa e dizia o Sr. Deputado do Partido Socialista não, mas os professores são importantes para os restaurantes podem ir lá comprar afetam o tecido económico porque é que os professores os professores são importantes para aquele tecido económico vão comer ao refeitório já não vão comer ao restaurante estamos muito estou muito preocupado com isso sabe o que é que esses professores não têm os mesmos direitos que têm nas outras escolas a frequentar os refeitórios escolares o Sr. está preocupado com que interesses eu estou preocupado é com a igualdade e a justiça que interesses é que o Sr. está preocupado Sr. Deputado Obrigada Sr. Deputado Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra e algum dia se come perfeições de qualidade sabe uma coisa o Bom Senhor o secretário disse nos restaurantes de palmo então os professores vão estar a comer hambúrgueres em papo de leite pode ser em palmo de leite o meu tempo não está a contar Sra. Presidente Sra. Presidente Sras. e Srs. Deputados Sras. e Srs. Membros do Governo Sr. Secretário afirmou que não estava a coartar a liberdade da escola de maneira nenhuma que tinha total liberdade e adiantou pode ou não aceitar aquela alternativa e eu pergunto-lhe qual é a outra alternativa no Corvo não tem refeitório se não quiserem as refeições da Santa Casa da Misericórdia qual é a alternativa porque em última instância o Sr. Secretário sabe muito bem que é da responsabilidade do Conselho Executivo fazer a contratação e pagar os 5,20 euros e a ação social escolar só paga no máximo 2,26 euros e digam onde é que está no Decreto Legislativo Regional essa tal excepcionalidade porque aquilo que eu leio que o Sr. me repetiu e bem quer dizer que me ouviu bem que tem a possibilidade de ser majorada até mais de 20% nas situações em que disse o ponto 3 diz a atualização dos custos das refeições é feita automaticamente sempre que ocorre uma atualização do montante blá 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 não encontro em lado nenhum do Decreto Legislativo Regional essa excepcionalidade e não respondeu à pergunta mais importante que é os alunos sem escalão pagam 2,26 euros a escola paga em alguns casos a empresa de catering 1,40 euro quem é que fica com os outros 86 cêntimos são os alunos que não têm escalão que estão a substituir a ação social escolar e estão a pagar o diferencial dos outros alunos que têm escalão muito obrigada senhor secretário obrigada senhora deputada pergunto se há mais inscrições pergunto se há mais inscrições senhor deputado Paulo Mendes tem a palavra senhor presidente senhoras e senhores deputados senhoras e senhores membros do governo o senhor secretário regional da educação garantiu acabou de garantir que qualquer aluno no Corvo no futuro terá se este acordo for estabelecido terá acesso a refeições escolares com o mesmo preço que é aplicado e que é pago por qualquer outro aluno na escola pública na região e a nossa preocupação é garantir que todos os alunos independentemente da ilha onde residam e neste caso concreto no Corvo que os alunos do Corvo tenham as mesmas condições tenham os mesmos benefícios os mesmos direitos de qualquer outro aluno nesta região e no país e se o preço a cobrar aos alunos está garantido e será o mesmo que está previsto no regime jurídico de ação social escolar há outro aspecto que não está garantido e que foi aqui salientado por duas vezes pelo senhor deputado Paulo Estevam que é um direito que assiste qualquer docente e não docente nas escolas de também usufruir das refeições escolares e essa condição não está garantida e para garantir essa condição por enquanto parece-nos que a proposta do PPM é aquela que será a mais viável até poderá ser a mais cara mas é a única pelo menos em comparação com a proposta apresentada pelo senhor secretário regional da educação que garante o integral cumprimento de condições de igualdade no acesso a garantias por parte dos alunos do Corvo comparativamente a todos os outros alunos da região e portanto nesse sentido o Bloco de Esquerda votará favoravelmente a iniciativa do PPM no entanto quero alertar a Câmara para o seguinte prevejo todos nós todos nós estamos a prever que o grupo parlamentar do Partido Socialista prepara-se para votar contra esta iniciativa vamos nos concentrar então na parte resolutiva desta iniciativa a Assembleia Legislativa da região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo Regional que assegure de forma urgente a construção de um refeitório e isso já vimos que o Governo Regional assim como o grupo parlamentar do Partido Socialista está contra esta possibilidade mas não estará nem poderá estar certamente contra a possibilidade de fornecerem refeições escolares porque atualmente os alunos do Corvo não têm acesso a refeições escolares portanto do objeto da resolução acho consideramos muito difícil votar contra este objeto de resolução porque se é verdade que podem até discordar da construção de um refeitório não podem certamente discordar creio eu do fornecimento de refeições escolares na nossa perspectiva a construção de um refeitório será fundamental para garantir as tais condições de igualdade para todos os alunos da região porque a alternativa que nos foi proposta pelo governo regional não satisfaz estes requisitos logo pela impossibilidade dos docentes e não docentes terem acesso também a refeições escolares e a segunda parte da resolução não deixa de ser importante aliás se calhar é mais importante tem a ver com o fornecimento de refeições escolares que é algo que não está garantido neste momento e que todos nós concordamos com isso deverá estar garantido logo pelo menos da nossa parte do Bloco de Esquerda votaremos favoravelmente a iniciativa do PPR Obrigada Sra. Presidente Obrigada Sra. Deputada Sra. Deputada Maria João Carreiro tem a palavra Sr. Presidente Srs. Deputados Srs. Deputados Srs. Membros do Governo No passado 24 de abril 2017 o Gabinete da Comunicação Social do Governo anuncia e compromete-se a dizer Governo do Sul garante fornecimento de refeições escolares aos alunos do Corvo Agora a questão que logo o Sr. Secretário depois daquilo que já foi dito aqui hoje garante fornecimento ou não? Porque o Sr. Secretário diz que garante fornecimento de refeições escolares aos alunos do Corvo logo no início do próximo ano letivo o Sr. Secretário agora disse que poderá não ser no início porque as obras poderão não estar concluídas então qual é a alternativa? Vamos estar novamente numa situação em que no início do ano letivo os alunos do Corvo não merecerão defeições escolares porque as obras não estão concluídas caso contrário eu então garantei quer dizer temos que ir para a alternativa que o Sr. Secretário entende que será digamos é viável em função do horário público da propança do horário público que é mediante a cibulação do protocolo que está da Casa da Misericórdia mas então aí entramos no novo dilema de acordo com a proposta apresentada da Casa da Misericórdia pelos vistos que é pública o valor apresentado é superior ao previsto legalmente todos nós sabemos e vimos no artigo 108 do número 2 que prevê a cibulação do protocolo sim senhor mas mediante requisitos e preços são estabelecidos no artigo 119 e que no número 2 apenas estabelece a majoração dos 20% e nada mais então como é que ficamos senhor secretário no início da semana letiva os orantes do curvo terão acesso ao prefeitório escolar ou não dia 24 garantiu que sim agora já vem por em questão poderá caso as aulas sejam concluídas então há um contrassenso então senhor secretário então aquilo que foi publicado no GAT não é verdade tem dito Obrigada senhora deputada pergunto se há mais inscrições senhor deputado e as alunos tem a palavra Obrigado senhora presidente senhora presidente senhoras e senhores deputados senhora e senhores membros do governo eu não poderia deixar de intervir porque não ficaria bem com a minha consciência se não o fizesse porque muito se falou aqui em crianças em crianças carenciadas num artigo que o senhor deputado Paulo Esteve escreveu e passo a citar uma parte do artigo dizia assim Os alunos do Corpo são crianças e jovens adoráveis vivem na derradeira fronteira entre a terra e o mar afastados de quase todos e de muitas coisas demasiadas coisas como todos os jovens têm a cabeça cheia de sonhos e utopias são os filhos e os netos dos velhos camponeses corvinhos que sobreviveram 500 anos no minúsculo mundo ocultado pela bruma e cercado por uma muralha de mar que quase encontravam muitos dos jovens de que hoje vos falo nunca foram a um cinema e nunca entraram num teatro não podem visitar os melhores museus da nossa região e do nosso país nunca entraram nos milhares de monumentos que a história quase milhares do nosso país nos legou não têm acesso a lojas onde possam comprar os ténis de moda ou outras qualquer mojiganga em uso não têm onde comprar ou simplesmente folhear os livros mais recentes Os jovens do Corpo são o tesouro de todos os convintos etc. O isso vem a respeito de quê? Tem mais no artigo fim de citação Este artigo que o Sr. Deputado escreveu para um jornal da região e já a pensar nesse projeto de resolução para quem lê e não faz ideia da verdadeira realidade do Corvo dá a ideia que as crianças do Corvo são uns coitadinhos que andam descalços e que não têm o que comer nem ler Sr. Deputado embora a localização geográfica do Corvo seja a mais distante a ilha do Corvo a ilha e a ilha mais pequena e isolada posso-lhe garantir que as crianças do Corvo são as mais viajadas dos Açores têm acesso às mais modernas tecnologias como a fibra óptica adquiram quando saem da ilha ou através da internet todos os ténis de moda e todas as mojigangas que o Sr. falou e quase que aposto que em termos percentuais existe um grande desfazamento positivo no número de crianças do Corvo que já visitaram quer Portugal continental quer até o estrangeiro em relação às outras ilhas dos Açores então numa ilha sem desemprego e sem grandes problemas sociais de onde adevem esta pobreza e essa carência toda que se falou aqui nessa casa em relação ao Sr. Deputado João Paulo Corvelo falou do parceiro da Assembleia da Escola Monsina de Salveira mas esqueceu-se de referir o parceiro da CBCJ e tinha só de tomar nota aqui e em relação à Sra. Deputada Graça Silveira eu não disse que era bom que as crianças não tivessem refeições escolares para poderem comer com os pais em casa o que eu disse foi que as refeições são necessárias e começou a minha intervenção dizendo que este projeto de resolução era bem intencionado o que disse é eu privilégio porque nem o que disse foi que neste momento não havia maneira de quantificar o número de interessados mas que existe uma alternativa para o fornecimento destas refeições em relação às últimas declarações do Sr. Deputado Paulo Estevam às últimas palavras finais do Sr. Deputado Paulo Estevam eu depois falo consigo particularmente porque nós sempre formos cordiais um com o outro e o Sr. sabe conhece-me sabe que eu sou uma pessoa séria e que não tenho qualquer tipo de interesses obrigado Obrigada Sr. Deputado pergunto se há mais inscrições Sr. Secretário Regional eu apelo à sua capacidade de síntese porque porque tem muito pouco tempo Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados Sra. e Srs. Membros do Governo levantou-se aqui a questão de saber se as refeições eram para estudantes só para estudantes se incluíam também os professores e os funcionários eu disse sem sede Comissão de Assuntos Sociais de forma bem perceptível repito agora aqui em plenário que o nosso compromisso imediato deveria ser portanto em fornecer refeições aos alunos da escola básica e secundária Muzinho da Silveira no Corvo de momento os fornecedores caso concreto da Santa Casa da Misericórdia ou eventualmente outro ou outros poderão não ter capacidade para mais isto é para englobar professores e também pessoal não docente se o tiverem da nossa parte nada a opor se o não tiverem agora oxalá possam a vir a tê-lo no futuro como diz o povo o ótimo é inimigo de bom e julgo que podemos encontrar conjuntamente uma boa solução e não vi portanto o Sr. Deputado Paulo Estevam particularmente contrário a esta possibilidade em Comissão de Assuntos Sociais Sra. Deputada Maria João Carreiro eu disse também à Comissão de Assuntos Sociais que o nosso compromisso era começar a fornecer refeições aos alunos do Corvo no início do ano letivo ou quando estivessem concluídas as obras da Santa Casa da Misericórdia muito obrigado Obrigada Sr. Secretário Sr. Deputado Paulo Estevam tem a palavra Sr. Presidente Srs. Deputados Srs. Membros do Governo estamos aqui a ver é uma proposta discriminatória que discrimina adapta para o Corvo adaptar para o Corvo é limitar os direitos das pessoas é discriminar é colocar de fora funcionários é colocar professores é colocar muitos dos alunos com as condições que os senhores estão a criar estão à espera que sejam só 4 ou 5 que aceitam aquelas condições a vossa questão é discriminar Sr. Deputado de Azal tem cinema no Corvo não sabia tem não tem pois não não tem então se não tem foi o que eu escrevi tem teatro no Corvo tem não tem não tem não é tem algum museu na ilha do Corvo há algum conselho neste país que não tenha museu que não tenha um museu que as crianças possam visitar e nas ilhas e nas ilhas de Açores há alguma que não tenha o seu património protegido todas têm menos quem o Corvo o senhor tem tem o senhor tem estas livrarias para comprar tem alguma livraria desconheço deve ser virtual também não tem o senhor tem algum hospital todos como sabem nós os pais nós os pais vivemos com o coração nas mãos porque se acontece qualquer coisa aos nossos filhos nós sabemos a distância que nós temos dos hospitais nós sabemos as condições que nós temos nós estamos lá porque gostamos daquela ilha apesar destas contradições mas não metemos muitas das outras coisas que as outras ilhas têm e o que eu quero e o que eu peço é que apenas nestas condições em que até os alunos das diferentes ilhas podem almoçar fora do período escolar veja bem fora do período escolar numa Páscoa no Natal nas férias do verão que podem almoçar eu só quero que os alunos do Corvo possam almoçar numa cantina escolar tal como todas as outras crianças do país senhor deputado há muitas injustiças que queremos combater mas só os conseguimos combater efetivamente se não se tivermos uma visão crítica do sistema e o senhor na perspectiva para si está tudo bem é tal como o museu aberto aqui também me diziam assim não o Corvo o museu não vale a pena o Corvo é um museu aberto temos as nuvens por cima senhora deputada Maria João Carreiro tem agora a palavra senhora secretária a questão que coloquei e que volto a reiterar da mesma forma é precisamente o comunicado do gabinete do governo depois quando incomoda gostam de mandá-los a partes mas vou reiterar aquilo que está escrito e passo a ler governo dos açores garante fornecimento de refeições escolares aos alunos do Corvo no início do próximo ano relativo não faz qualquer referência a obras estas declarações foram emitidas pelo gabinete ou seja do governo regional e portanto a seguir a seguir a seguir da comissão seja mais valida as informações por ser declaradas não foram prestadas por mim ponto e ponto 2 a questão que se coloca é se tem em causa um direito às crianças e aos jovens a terem acesso a refeições nos refeitórios tal como as outras crianças e jovens das outras ilhas esta questão voltará a ser colocada no início do próximo ano relativo porque se mantiver as obras as condições não estão garantidas voltam os alunos do Corvo a não usufruírem do mesmo benefício dos outros alunos e todos merecem as mesmas condições tem dito isto aqui para defender o povo assoriente seja Santa Maria e o Corvo muito obrigada Obrigada Senhora Deputada Senhora Deputada Graça Silveira tem a palavra Senhora Presidente Senhoras e Senhores Deputados Senhoras e Senhores Membros do Governo faço esta intervenção só para registrar que neste momento o CDS o CDS está muito preocupado com o facto de serem efetivamente os alunos que não têm escalão que estão a pagar pela sua refeição aquilo que deveria ser a ação social escolar a pagar aos outros alunos que têm escalão perguntei duas vezes ao Senhor Secretário não me respondeu há um diferencial enorme de quase o dobro valor da refeição que os alunos que não têm escalão estão a pagar estão a pagar 2,26 euros por uma refeição que na realidade custa 1,40 euros e perguntei-lhe duas vezes onde é que ficam esses 86 cêntimos são os alunos que não têm escalão O que está a ser alvo no debate é a possibilidade ou não possibilidade de se fornecer refeições escolares levantou-se a questão do preço não há problema nenhum esta dúvida vai ficar no ar o Governo vai ficar sob suspeito em relação a isto e mais dia menos dia vai ter que vir aqui postar esclarecimentos em relação ao Sr. Deputado Iazaldo vir dizer aqui que os alunos do Corvo são muito viajados isso efetivamente tem muito a ver com a questão dos refeitórios deve registar Sra. Presidente mas já agora vir dizer que os alunos do Corvo são os mais viajados como isso fosse um indício de privilégio quando o Sr. sabe que os corvinhos a primeira viagem que fazem é para voltar a casa porque tem que ir aos hospitais para nascer tem que ir aos hospitais para se tratar vir aqui dizer que são as crianças mais viajadas dos Açores é no mínimo lamentável Muito obrigada Obrigada Sra. Deputada Pergunto se há mais inscrições Pergunto se há mais inscrições Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra Sra. Presidente Eu acho que Srs. Deputados depois do que já foi aqui bem dito por toda a oposição e particularmente para o Sr. Deputado da Graça Silveira há uma coisa que é absolutamente estranha num partido que se diz solidário quer uma sociedade inclusiva e justa é um partido que discrimina crianças discrimina professores e discrimina funcionários e é um partido que quer combater a coesão é um partido que quer que todas as ilhas cresçam e se aproximem umas das outras mas negam os mais aumentares direitos aos funcionários os mais aumentares direitos aos professores mas querem fixar gente nessas ilhas mas sem direitos e por isso a coesão estamos no último lugar a nível nacional no índice do Instituto Nacional de Estatística e portanto é mais um contributo um lamentável contributo deste governo para discriminar gente desde a criança até ao aluno e até as famílias se sentem discriminadas e são discriminadas é claro que é muito bonito dizer que se compram bojigangas na internet é muito bonito dizer que são os mais viajados pois talvez coitados seja o que lhes valha serem mais viajados porque não têm refeições na escola porque querem pôr-lhes as refeições no centro de idosos porque o governo não quer fazer uma cantina como todas as escolas têm porque o governo acha inventou um valor de 300 essa cantina é debruada a ouro de alguma parte senhor secretário tem alguma parte que seja debruada a ouro para que custe 300 mil euros uma cantina para servir 60 ou 80 refeições custa 300 mil euros isso deve ter as portinhas debruadas a ouro e deve ser com um faqueiro de prata não se pode exigir menos e que seja esse preço de maneira que é absolutamente inaceitável ó senhor secretário calça um bocadinho que eu estou a falar é absolutamente inaceitável tem que ser assim não não o senhor não está a fazer uma à parte o senhor está a fazer uma conversa seguida seguida o senhor está a fazer uma conversa como aliás e ruído como aliás é seu hábito e portanto os argumentos do governo caem todos por terra o único argumento que aqui tem é de discriminação negativa discriminação negativa de uma ilha de uma população escolar de uma população escolar e de professores e funcionários pode ser professor não tem os mesmos direitos no curvo que tem nas flores pode ser professor funcionário não tem os mesmos direitos no curvo que tem em São Miguel ou na terceira ao senhor secretário se isso é ser socialista estamos conversados Obrigada senhor deputado pergunto se há mais inscrições julgo não haver senhor deputado Paulo Estevam tem a palavra senhora presidente senhores deputados senhores membros do governo estou aqui há nove anos neste parlamento e poucas vezes me senti tão envergonhado pela vossa atitude porque os senhoras possam criar uma solução específica para o curvo dizendo discriminamos os professores não é preciso mas porque é que os professores do cordão têm direito a ter uma refeitória escolar e a assistir e a ter refeições escolares com todos os outros profissionais dos Açores ninguém diz nada pode discriminar-se à vontade mas porque é que os funcionários de todas as outras escolas têm direito a refeições escolares e podem ser discriminados porque é que aquelas crianças têm que ir para um lar de terceira idade tomar as refeições em condições de falta de segurança absoluta que aliás que aliás vos vão imputar se vier a acontecer qualquer coisa porque vai acontecer os senhores são os irresponsáveis porque vão levar aquelas crianças porque vão levar aquelas crianças para aquelas condições só porque querem poupar os testões e os senhores são partido socialista os senhores é que são partido socialista isto é que é a esquerda solidária a esquerda que determina por favor acalme-se senhoras e senhores deputados pergunto se há mais inscrições julgo não haver vamos passar o senhor deputado Arthur Lima tem a palavra senhora presidente senhoras e senhores deputados acho absolutamente degradante os senhores que eu já ouvi nesta casa em outros governos e neste novo governo realmente é um bocadinho menos solidário mas os senhores que investiram e fizeram questão e bem de investir milhões de dezenas de milhões de euros num avião para servir o Corvo para não discriminar o Corvo do governo sim o senhor não sabe o senhor não sabe até eu explico-lhe que avião é não não é vindo de mim foi o que foi dito aqui nesta casa e uma das condições da aquisição da renovação da frota da Sata como o senhor se lembra estava sentado naquele lugarinho onde está o senhor deputado o senhor secretário Alberto Messias foi foi um avião que serviço o Corvo e é isso e é isso e é isso não sabe quanto é que sabe quanto é que custaram sabe quanto é que custaram mas sabe quanto é que custaram o senhor deputado de São Bento 15 milhões de euros 15 milhões de euros custaram uma dezena quanto estão nas suas contas dezenas de milhões de euros teve que se investir a mais para servir o Corvo e agora os senhores pegam-se numa ninharia de uns milhares de euros para não fazerem uma cantina mas então umas vezes é quando interessa politicamente é para discriminar positivamente quando não interessa é para prejudicar politicamente e só não interessa porque a proposta é do deputado Paulo Estevam porque se fosse vossa era uma proposta brilhante inclusiva e de solidariedade social esta é que é a diferença este é que é o vosso conceito de solidariedade de democracia e de serviço aos outros que os senhores têm e portanto isso é relativamente interessante senhor deputado de gestão Bento havia um programa de televisão do senhor ficava lá muito bem sentado senhoras e senhores deputados pergunto se há mais inscrições julgo não haver vamos então passar à votação deste projeto de resolução as senhoras e os senhores deputados concordam façam o favor de se manter como estão senhoras e os senhores deputados que votam contra façam o favor de sentar o projeto o projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 17 votos contra do pé com 17 votos a favor foi rejeitado com 30 votos contra do PS 17 a favor do PSD 4 CDSPP 1 do BE 1 do PCP e do PPM Sr. Deputado Paulo Estevam pede a palavra para uma declaração de voto tem a palavra Sr. Deputado Sra. Presidente Sras. Deputados Srs. Membros do Governo eu estou habituado a perder muitas batalhas mas levanto-me sempre e volto a colocar o assunto neste Parlamento enquanto este assunto for resolvido com justiça e cuidado para todos para que a Ilha do Corvo os seus alunos os seus funcionários e os seus professores sejam tratados de forma exatamente igual àquilo que sucede em todas as outras ilhas dos Açores anuncio que em setembro voltarei a apresentar esta iniciativa e quero dizer que o vou fazer de forma repetida porque esta injustiça vai ser corrigida é algo que eu prometi a mim mesmo posso não fazer mais nada na atividade política mas eu vou resolver esta questão aquelas crianças aqueles 33 que estão naquele escalão e que podem beneficiar de refeições de refeições a estes preços que aqui estão beneficiando estas famílias essas crianças merecem o nosso apoio estas dificuldades existem é evidente que o poder político conta conta com um poder uma capacidade de influenciar mas alguém que contabilizou o rendimento das famílias calculou em 33 alunos 33 alunos que têm direito a este escalão e eu não posso e eu não posso eu não posso de forma nenhuma aceitar que esta discriminação continue porque estas crianças estão a passar por dificuldades estas crianças estão a passar por dificuldades e os senhores são responsáveis a partir do momento em que a viabilizam todos o governo e cada um dos senhores que votou contra e os senhores são responsáveis porque a partir de 13 ou 14 quando começar o ano letivo aquelas crianças não tenham as refeições e as crianças que delas necessitam os senhores os senhores têm essa responsabilidade cada um cada um do que inviabilizou cada um de vós que inviabilizou a resolução desta questão esta é uma questão de justiça é uma questão de justiça mas também é uma questão de autonomia porque a nossa autonomia é fundada num preceito e num grande objetivo num grande ideal é o ideal da igualdade igualdade de oportunidades para todos onde quer que se viva que se viver em Ponta Delgada ou na Vila do Corvo é este o nosso ideal é isso que justifica a nossa autonomia a solidariedade entre todos e este Parlamento acabou acabou de viabilizar uma solução que deixa de fora uma parte da comunidade escolar cuja lei reconhece cuja lei reconhece que têm direito têm direito menos no Corvo menos no Corvo e eu não posso aceitar isto eu não posso aceitar que a nossa autonomia seja adulterada desta forma é adulterada no Corvo como é adulterada em muitos outros sítios em muitas outras situações e em muitos outros assuntos mas eu não posso aceitar que neste caso destas crianças desta comunidade escolar se faça uma discriminação deste género e ainda por cima e termino Sra. Presidente e ainda por cima com uma solução do ponto de vista económico é uma enormidade porque o preço é 3 ou 4 vezes superior ao que é cobrado nas outras escolas ao fim de alguns anos ao fim de alguns anos o refeitório estava mais que pago o refeitório estava mais que pago até do ponto de vista do ponto de vista economicista é um absurdo do ponto de vista economicista pura e simplesmente é um absurdo porque este investimento estava abatido uma vez que vamos pagar uma refeições a este preço exorbitante mas meus senhores eu saio daqui bastante saio daqui bastante triste com aquilo que aqui aconteceu porque ao fim destes anos todos não estava à espera admito que não estava à espera que o Partido Socialista tivesse esta falta de sensibilidade em relação à coesão territorial em relação a garantir a garantir condições iguais para todos não estava à espera da parte do Partido Socialista estava à espera do Sr. Secretário não estava à espera do Partido Socialista e não estava à espera da posição de muitos daqueles que integram o Governo e o Partido Socialista porque vos conheço e sei que têm consciência e sei que têm também um sentido de justiça Obrigada Sr. Deputado para uma declaração de voto tem a palavra o Sr. Deputado Iasal Nunes Obrigado Sr. Presidente Sra. Presidente Sras. e Srs. Deputados Srs. e Srs. Membros do Governo O Partido Socialista votou contra este projeto de resolução por considerar que existe uma alternativa viável à construção deste refeitório que possibilita o fornecimento de refeições aos alunos da Ilha do Corvo com a mesma qualidade e exigência daquelas que são fornecidas no resto dos refeitórios da região Para que não confundem o nosso sentido de voto volto a dizer as crianças do Corvo terão refeições escolares na Ilha do Corvo Muito obrigado Obrigada Sr. Deputado Julgo não haver mais inscrições para declaração de voto Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos Ajeitação do Corvo ou Mary ormãe? Ajeitação do Corvo